Música Boa tarde, começa agora o Boletim Informativo. Na última terça-feira, a Universidade Fevale foi oficialmente autorizada a ofertar o curso de Medicina. Com assinatura, a instituição poderá oferecer em Novo Hamburgo 60 vagas anuais, 30 ainda em 2017. A previsão é que as aulas da primeira turma comecem dia 12 de setembro. O ingresso ocorrerá por meio de resultados obtidos no Enem nos anos de 2015 e 2016. Mais informações sobre as inscrições serão divulgadas por meio de edital, assim que for aberto o processo seletivo. Música e entretenimento na Rua Coberta. O Intervalo Cultural recebeu mais uma edição na semana de Volta às Aulas. A gente vai tocar algumas músicas para vocês, então, essa noite, nessa que é a quinta edição do Intervalo Cultural. Música Quem passou pela Rua Coberta na noite de ontem pode matar a saudade do projeto Intervalo Cultural. A apresentação de música brasileira contou com a saxofonista Ellen Rohr e com o regente e tecladista Lois Ilenser. A apresentação durou cerca de uma hora e foi pauta para o programa Toca Aí, da TV Fevale. Nos dias 13 e 4 de agosto, Fevale vai realizar a Feira de Empreendedores Solidários e Artesãos e Artes de Novo Hamburgo aqui no Campus 2. A atividade é das 9 horas às 21 e vai contar com produtos produzidos pelos próprios expositores. Além disso, vai estar à venda itens de decoração e alimentos caseiros, como biscoitos, bolos, pães e trufas. O evento acontece na Rua Coberta e é aberto à comunidade. O boletim informativo de hoje fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho